Olá, muito boa tarde a todos, fim de tarde já no clima de Páscoa, aqui diretamente da Praça Rui Barbosa você já começa a observar o coelhinho com seus ovinhos e a cerquinha, decoração de Páscoa, ganhando as ruas de Tapes e quando a gente fala de Páscoa a gente lembra do que? Dos ovos de chocolate para começar a gente chega nos supermercados e as prateleiras praticamente alcançam a nossa cabeça de tantos ovos de chocolate, ofertas e promoções e por isso hoje eu, jornalista Voltaire Santos, entrevisto a nutricionista Letícia Almeida porque está no ar a Dica da Nutri para vocês aqui na Lagoa TV, sempre com recorde de audiência e prestando serviço e conteúdo inteligente aqui na Lagoa TV Letícia Almeida Ovos de chocolate versus a dieta, a boa saúde que as pessoas estão tentando implementar Te pergunto Letícia, tem como consumir chocolate, ovos de chocolate nesta época de Páscoa sem prejudicar a saúde? Quais são os tipos de ovos, diet, light? O que se encontra no mercado? Qual a dica da Nutri em relação ao chocolate é um chocolate tão procurado na época da Páscoa e levado na cestinha pelo coelhinho Nutri, boa tarde Letícia Almeida Boa tarde, na verdade Voltaire, os chocolates, se a gente cuidar, o quanto a gente usa a quantidade em si desse alimento, que muitas vezes é a tentação para muitos ele pode ser consumido sim dentro do possível nesse período então assim, a gente não tem como evitar ou digamos assim, deixar de consumir porque é um período que realmente o pessoal está habituado, é uma tradição mas a gente tem aqueles chocolates que muitas vezes vão até trazer benefícios para a nossa, não dizer para a nossa saúde, mas assim, tem benefícios sim por conterem mais cacau então a dica é, quanto mais cacau tiver no chocolate, melhor, menos quantidade de açúcar vai ter e vamos dizer que substâncias para o coração também vão ser importantes ali, vão se encontrar ali e muitas vezes a gordura, quanto mais cacau tem, diminui é um chocolate até funcional, a gente diz assim, ele tem uma função, uma funcionalidade no nosso organismo e aquele chocolate que não tem nada de cacau, que é aquele branco ele vai ter na verdade só a manteiga, que é a gordura do cacau é o chocolate que mais prejudicial vai ser em função da quantidade de gordura que vai ter ali então eu digo, fuja do chocolate branco e coloquem na sua páscoa o chocolate então a partir de 70% de cacau, 80% e assim vai que daí não tem erro claro que a quantidade é importante, não adianta pegar e comer tudo de uma vez só então assim, aquela moderação, comer um pouquinho em cada dia se comer com mais cacau e saber controlar a quantidade não vai ser prejudicial não vai trazer grandes consequências até porque esse tipo de chocolate, por ele ter umas substâncias boas ele também é estimulante pessoas que comem ali num horário que está com sono, muito cansado uma quantidadezinha pequena dá mais foco, dá mais, vamos dizer, gás e até concentração claro que eu sempre digo, tudo depende de cada pessoa então assim, cada pessoa é uma pessoa, é tudo individualidade de cada um a gente tem que avaliar a pessoa, mas normalmente o que acontece é isso vamos dizer que dependendo do que a pessoa apresenta por isso que eu estou dizendo, algum tipo de doença tem que ter um certo cuidado se já é um diabético, para comer um tipo de chocolate assim, muito controlado e olhe lá se a pessoa está com a glicose muito descompensada, eu já peço para não utilizar sim, e aí a pessoa tem a opção do diet, mas o diet, qual é a questão do diet? e esse chocolate diet, esse encontro nos supermercados com facilidade? hoje em dia as empresas que fabricam chocolate, elas se preocupam com esse tipo de... as pessoas que tem uma certa restrição, então elas fazem esse chocolate diet para vender para realmente poder ter uma opção para essas pessoas que precisam evitar ali o açúcar normalmente o diet é relacionado com retirada do açúcar da composição daquele chocolate, então é um chocolate livre de açúcar mas o que eu digo, o chocolate diet, ele não é um chocolate saudável em função de que? eles aumentam muito a quantidade de gordura principalmente gordura hidrogenada na composição daquele chocolate então ele se torna um chocolate muito gorduroso da pior gordura que tem então para uma eventualidade comer um pouquinho, tudo bem mas para comer livre assim, pensar que é um chocolate bom para não ter açúcar eu já digo que não seria o ideal então ainda aquele que tem mais cacau seria o melhor de todos só que diabéticos fiquem de olho porque o que tem cacau também tem açúcar então tem que realmente ter uma ideia se a sua glicose ela está bem controlada ou não se não tiver evitem de usar então assim, aí use um pouquinho só do diet, mas só uma quantidade reduzida, entendeu? para não ter o problema daquela gordura que eu falei que realmente é muito prejudicial se consumir demais, tá? mas é isso assim, né? é tentar manter um controle não comer a semana inteira daqui um pouco as pessoas que estão controlando o peso ter regras assim de momentos não comer direto, não comer muito senão realmente vai descontrolar o peso é um, vamos dizer, um alimento que realmente vai comprometer se for consumido em excesso ou seja, dá para organizar e fazer uma Feliz Páscoa com chocolate mas também com aquele termômetro e buscando aquele equilíbrio que vai fazer a pessoa e as famílias cuidarem da saúde também, né? Nutricionista a palavra chave sempre é essa aí, né? é moderação é equilíbrio, né? controle na quantidade que não tem erro e também pegar aquele chocolate que eu falei de melhor qualidade com mais cacau que realmente a pessoa vai estar conseguindo, né? obter um produto de qualidade e que realmente pode trazer benefícios para a sua saúde tá? no mais é isso aí é só tentar adquirir esse tipo e às vezes as pessoas reclamam que aquele amargo ou meio amargo ele não é não tem um sabor, né? não gosta muito do gosto mas isso tudo é questão de paladar tu vai tentando introduzir esse tipo de chocolate no teu na tua, né? nos momentos que tu quer consumir chocolate tu acostuma é tudo questão de tempo para acostumar e depois quando tu usa o outro chocolate tu nota a diferença que o outro tem muito mais açúcar e muitas vezes até é mais enjoativo, entendeu? então é tudo questão de mudança e de tentar doutrinar o paladar com aquele meio amargo ou amargo e aí não tem erro aí a pessoa consegue realmente estar usando o melhor chocolate que tem Letícia Almeida nutricionista aqui com a sua dica estamos chegando na Páscoa e estamos provando também você vai ver aí na edição que é possível sim buscar um equilíbrio na hora da compra dos chocolates esse chocolate para a gente encerrar aqui Letícia esses chocolates light sem açúcar diet muitos tem até o mesmo sabor sabor muito parecido, né? é, na verdade não altera tanto o paladar ali, né? é que o que eles fazem? eles tiram o ingrediente só que eles aumentam o outro para não ter problema nessa questão do sabor né? da consistência então o que eles colocam? como eu falei eles até aumentam o teor de gordura e fica um chocolate muito mais gorduroso e a gordura normalmente dá uma melhor palatabilidade para o produto então em relação ao sabor não tem muita mudança mas em relação à composição do produto acaba ficando um produto muito ruim em termos de qualidade por causa do tipo de gordura que eles acrescentam ali que é uma gordura hidrogenada aquela gordura trans que realmente é a pior de todas para a nossa saúde então o que eu digo? só em uma eventualidade para consumir esse tipo de chocolate né? então assim não seria o melhor tá? e o light qual é a diferença? pode ser que um light ele tenha uma redução de algum ingrediente não quer dizer que seja só açúcar pode ser gordura sabe? então assim é redução de ingredientes então ainda tem açúcar então por isso que eu digo que fiquem de olho porque a denominação diet light é uma denominação que a gente já falou aqui e que ela é diferente tá? então a light é a redução de algum ingrediente e a diet é a retirada de algum ingrediente que normalmente no caso do chocolate é o açúcar que é retirado tá? tá certo então Letícia Almeida na dica da Nutri na sua dica aqui no programa Lagoa Mais Letícia muito obrigado pelas dicas e nos próximos programas estaremos indo aí para as feirinhas famosas aqui de Tapes ajudando o Tapense e também ajudando os moradores a montarem um prato a montarem lanches cafés da manhã enfim com dicas bem bacanas diretamente do local combinado? combinado! nós estamos aqui diretamente da Única no centro de Tapes e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão essa polo aqui por exemplo você encontra ela por cerca de 80 reais com ótimas condições de pagamento em 6 vezes sem entrada esse chinelo aqui da Mormai por apenas 40 reais você está levando com as melhores condições de pagamento tudo em 6 vezes sem entrada e você já sabe onde deve passar aqui em Tapes na região nas lojas única onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos ligações pelo WhatsApp 99695 0725 chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Fórum passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480 Música 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 A CIDADE NO BRASIL